Olá, galera! Aqui é a Gassama e hoje nós vamos ensinar como fazer mechas em peruca sem estragar. Existem várias técnicas e essa daqui é só mais uma e eu acho que é a que eu mais gosto. Esse vídeo também é uma resposta à pergunta da Valéria Machado. Vejão, Valéria! Eu vou ler a pergunta. Eu tenho uma peruca de 100 centímetros preta com franja. Tu acha que seria uma boa colocar apliques para deixar igual a da Cleo e a da Draculaura? No caso da Cleo, eu pensei em colar os apliques na tiara e no da Draculaura, colocar de alguma forma os apliques na peruca. Pergunto isso porque eu não acho peruca de nenhuma das duas para vender no... Só aquelas de crianças. Eu não tenho cartão internacional para comprar peruca em outro site e além do dólar estar muito alto. A princípio, seria a mesma peruca porque os apliques acho que seriam removíveis, só que eu não sei ainda como vou fazer. Mas qualquer coisa eu compro outra. Não precisa comprar outra peruca. Se você quiser saber como fazer apliques removíveis para peruca... É só se ligar nesse vídeo. Tudo que você vai precisar é de cabelo e cola. Por isso que eu falo, nunca jogue fora cabelo. Nunca jogue fora sua peruca. Nunca jogue fora aquele cabelinho que você cortou ao fazer a franja da peruca. Porque você nunca sabe quando vai precisar. Essas perucas de Anna, de Frozen, você pode fazer assim. Qualquer peruca com mecha, na verdade. Tudo. Isso daqui foi tudo de cabelo da época do ateliê que eu simplesmente guardei. Cortei e guardei. O que você precisa fazer é colocar as mechas numa superfície plana e vai bater a cola em cima das mechas. Eu gosto de usar cola de isopor para isso, porque ela não sai com água. Basta colocar bastante cola e esperar secar. Geralmente você precisa esperar 48 horas, mas vai depender do fabricante da cola. Se você quiser, você pode ainda misturar cores. Eu fiz aqui, misturei azul e verde na mesma mecha. Depois que secar, você simplesmente precisa colocar na peruca. Você pode colocar com grampo, você pode costurar. Ou, o meu favorito, esses bicos de pato aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha. Se você quiser ter a sua pergunta respondida, é só me dizer aqui nos comentários. Beleza? Tchau! 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 O que é isso?